Fala meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos comentar duas coisitas novas aí, mostradas em Demon's Souls. Uma delas que deixou os fãs meio bolados, mas eu não fiquei, eu vou explicar o porquê e ser bobeiro nesse caso. E vamos falar também do modo customização de personagem que foi revelado aí, né? A gente já sabia que a Bluepoint tinha refeito essa parte e tá muito bonito, cara. Pelo menos me agradou, isso daí pode ser um pouquinho divergente porque tá diferente, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também. Então antes de começar o vídeo, se você puder deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço. E vambora falar de Demon's Souls Remakezão da vida. Bem, começando com o primeiro assunto aqui, está relacionado a questão de dicas no PS5, no caso. Que é uma função, né, que vai ser colocada, implementada em alguns jogos no PS5. Não se tem muitos 100% detalhes de como isso funciona, mas o fato é que terão mais de 180 vídeos de dicas do Demon's Souls. Isso não é uma feature do Demon's Souls, que fique bem claro. Isso é uma feature do sistema da Sony, do PS5. Então isso é algo que está lá pra auxiliar os jogadores. O Demon's Souls não é o jogo exclusivo disso. Terão outros jogos que terão essa mesma feature, né? E aí alguns usuários, né, já começaram a atacar o jogo, falando, meu Deus, ó, já está ficando fácil, já estão arregando, já estão colocando negócio pra deixar o jogo fácil. Os caras não podem ver uma coisa que possa deixar o jogo mais simples. Mas o cara não critica o fato de você criar um magro no Demon's Souls, deixa o jogo 100% mais fácil. Ou você chamar 3, 4 jogadores pra auxiliar num boss, não fica mais fácil, né? E eles estão preocupados um pouco com essa questão das dicas aí, das 180 dicas que vão ser adicionadas por causa do sistema do PS5. Você pode ver um vídeo que vai te mostrar localização das coisas, talvez como passar algumas dicas de passar de alguns chefes ou achar algum item que tá meio que escondido ali, né? E o que eu acho disso? Eu não acho que isso deixe o jogo mais fácil de forma nenhuma. Primeiro que isso não vai alterar em nada a mecânica em si do jogo, a dificuldade em si do jogo. Ele vai continuar com a mesma dificuldade. Ainda, por mais que o cara esteja vendo vídeo ali, ainda é ele que tá controlando o personagem, é ele que tá passando o perrengue e não muda basicamente nada, né, cara? Isso daí é apenas uma forma de auxiliar o cara a achar algum item ou alguma coisa. E eu não vejo motivo da galera ficar meio tiltada com isso, porque, querendo ou não, o cara vai tá controlando o personagem, o cara vai tá passando os perrengues. E, cara, isso simplesmente é algo que poderia ser facilmente você digitar no YouTube como achar tal item e vai ter um vídeo lá mostrando pra você. Isso não é nada mais que uma mecânica ali, só que você não vai precisar ficar acessando o YouTube e pesquisando o nome de item nem nada. Ele vai tá lá algumas dicas de como achar algumas coisas já dentro do jogo. Então vai meio que fazer o papel que hoje a galera vai e entra no YouTube e pesquisa. Os meus vídeos, por exemplo, tem muitas views de dicas de Dark Souls, por exemplo, que a galera busca. O próprio Felipe Ramos, que foi um dos caras que popularizou as dicas de Dark Souls aqui no Brasil, de certa forma, e que eu acredito que seja o vídeo de dica mais visto de Dark Souls, foi a galera ali que viu e ajudou pra caramba. Inclusive, eu arrisco até a dizer que muita gente hoje gosta de Dark Souls e não desistiu de Dark Souls, porque naquela época tiveram algumas dicas pra facilitar o começo do jogo, que querendo ou não, deixava qualquer um às cegas e perdido. Isso daí salvou muita gente. Eu posso dizer talvez que eu seja uma dessas pessoas. Eu vi umas dicas iniciais, como pegar, por exemplo, a Drake's World ali no Dark Souls, e isso me ajudou muito durante o começo do jogo, algo que talvez eu poderia até ter desistido pra jogar outra coisa, porque ficaria um pouco mais frustrante, eu não estava acostumado com o jogo ainda. Então, querendo ou não, isso daí é algo que ajudava, né, as dicas. Isso daí, pra mim, eu não vejo um problema. Eu acho que isso daí ajuda de certa forma. Eu acho que ainda nem é tão bom, igual as dicas de como você começar bem. É basicamente como passar algumas partes, sei lá, às vezes você tá perdido em um mapa, ele mostra o caminho, talvez seja isso, algum item. Esses detalhes não são totalmente informados. Mas não é nada tipo assim, como você já quebrar o jogo logo no início, que os vídeos de YouTube fazem muito isso. Então, ainda é algo mais light que os vídeos de YouTube, ao meu ver. Então, isso não altera em nada. Querendo ou não, o cara vai ser o que tá no controle, por mais que deem dicas pra ele, ele vai tá tentando se superar. Vai ter que ter a esquiva, o reflexo necessário pra passar de alguns chefes, por mais que tenha dicas. Por mais que ele veja um cara fazendo no hit, tá ligado? Os caras que derrotam o chefe sem tomar dano. Por mais que ele veja esse vídeo, ele não vai conseguir replicar aquilo. Ele, no máximo, vai ter uma noção de como derrotar o chefe. Isso é algo totalmente normal, eu não vejo nenhum problema nisso. E eu acho que esse negócio de vídeo de dicas, pra mim, é balela. Tipo, não é nada demais. Você pode desativar, se quiser, né? E, se você quiser ainda ter aquela dificuldadezinha, assim, de não saber onde tá tudo, você pode desativar. Mas, se você ativar, isso não vai facilitar o seu jogo. Acredite. No máximo, vai fazer você achar alguns itens perdidos. Ou, se você estiver perdido, talvez, no caminho, ele te ajude de alguma forma. Mas, é só. O bagulho não vai jogar pra você. Então, fiquem tranquilos, né? Ainda mais se você quiser facilitar o jogo. É só você chamar amigos, dois, três amigos ali. E ir pro boss, tá ligado? Ou vai de mago. Joga de mago, mané. É a dica inicial que eu já vou dar, que se for pegar de monso. Vai de mago, se você não quer passar tanto mal. Porque, realmente, deixa o jogo muito mais simples. Agora, vamos para a outra parte, que são algumas coisas mostrando o modo foto e a customização de personagens. A gente tem o modo foto aqui. Você pode ver que, tipo, aqui existe o personagem fazendo posições. Então, a gente pode, talvez, mudar as posições ali do personagem pra tirar umas fotos maneiras. Tem filtros, né? Monocromáticos. Você vai poder aplicar. Bem estilo como a maioria dos modos fotos são, né? Você pode adicionar aqueles filtros lá no Instagram da vida. Outra foto aqui mostra que você pode desfocar o fundo. Por exemplo, esse é o fundo desfocado. Outro personagem ali tá fazendo um pouco de pose também no fundo, de colocando a mão no rosto. Acredito que você vai poder alterar essas poses aí. Outra foto que mostra aí, né? Outra configuração. Você pode colocar ali um sharp ou mais uma intensidade. Então, dá pra ver que é um modo foto bem completinho. Você, aparentemente, vai poder fazer poses com personagens. Você vai poder desfocar o fundo, colocar filtros. Eu vou brincar muito nisso aqui. E vai ser ótimo fazer tampos aqui pro canal, inclusive. E, né, vale relembrar que o modo foto, ele vai meio que pausar o jogo pra você poder fazer essas fotos. Mas, ao momento que alguém entra no seu mundo ou você é invadido, você é expulso desse modo foto. Aí, pra não, né, obviamente, atrapalhar o jogo. Então, tecnicamente, esse é meio que um pause no jogo. Mas, com uma boa ali, uma boa coisa que é pra você poder tirar as fotos que vai ficar bem legal. Olha o que tudo mostra. Eu achei bem bonito, realmente, aí, o modo foto. Agora, vamos para a customização, que é algo que a From não sabe fazer muito bem, sabe? E aqui, a gente tem algumas imagens da customização. Eu, particularmente, achei o design ali do rosto dos personagens. É muito mais realista, né? Do que no Demon's Souls clássico. Do que no Dark Souls também. É mais realista, tá? O personagem lá, eu não sei explicar. Eu senti uma linha artística um pouco diferente dos personagens. Mas, não sei me expressar muito bem. Só que, os personagens, o modo dos personagens, me lembram muito Dragon Age. Eu não sei porquê. Eu achei muito semelhante ali a Dragon Age. Me deu essa sensação. Mas, tá muito bonito, cara. Tá muito bonito. Você consegue ver aqui, no caso dessa foto, você consegue colocar cicatrizes no personagem, por exemplo. Então, vai ter essa opção ali de mais marcas no rosto. Essas marcas ali, tão bem definidas, né? Tá com uma textura boa. Os personagens tão com textura boa. O cabelo tá ali semi-bonito, né? Você consegue ver algumas opções de cabelo, como raspar do lado, meio que um moicano. Ao que tudo indica, é aquele fato do cabelo, né? Feminino e masculino ser misturado em um personagem só. Então, se você mudar pro feminino, você pode usar cabelos masculinos e vice-versa. Não é bloqueado por sexo de personagem. Então, dá pra criar umas paradas bem legais e engraçadas, se você quiser. Aqui a gente tem agora um rosto feminino. Que lembra um pouquinho também a customização ali de Monster Hunter, do lado direito, né? Então, você tem ali a opção de boca e você pode customizar até os dentes. Cara, isso daqui é muito da hora, tá? Você pode colocar uns dentes mais podres, um dente de tubarão. Então, dá pra ver que a customização tá com um detalhe muito legal, velho. Tudo que mostra aqui me deixou bem animado com a questão de customização. E eu adoro customizar personagem. Tudo bem que eu vou customizar pra colocar um capacetão logo em seguida? Talvez, talvez. Mas seria muito bom, inclusive, se tiver a opção do modo você poder ocultar capacete. Eu não sei se eles vão adicionar isso. Mas se adicionarem, seria bem legal pra você poder ver o rosto do personagem. É algo que seria bem interessante de se ver. Então, você pode ver que você pode colocar até dente de tubarão. Até dente de tubarão no bagulho. Tem mais aí a customização de nariz, né? Você pode ver que tem maquiagem no personagem. As opções ali de lado mostram bastante coisinha. Tá uma customização bem completa, o que tudo mostra aqui. Parece que vai dar pra fazer muita coisa, né? E aqui a gente tem o express do lado que dá pra ver mais ou menos o que dá pra criar, né? Tem umas opções de barbas bem longas. E no caso, esse personagem que tá aparecendo aqui, você pode colocar marcas, né? Tá tipo tatuagens no rosto. Então, tipo, tá muito legal a customização. Eu gostei bastante. E vamos ver o que dá pra gente brincar aqui com elas, né? Mas dá pra ver que vai ter bastante coisa. Só pelo fato do dente de tubarão ali, que é algo que eu não vejo muito em jogos, você poder customizar dente. Já dá um pouquinho de uma indicativa do que é isso aqui. Eu fiquei bem animado. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. É nóis. E fui!